Numa solenidade no Palácio da Abolição, foi celebrado o termo de convênio entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado para a sessão gratuita do prédio do extinto TCM, no Cambeba, para a instalação da nova sede do MPCE. O governador Camilo Santana e a subprocuradora-geral de Justiça, Vanja Fontenelle, foram testemunhas do acordo. O Ministério Público tem avançado muito nos últimos anos, adquirido novos espaços, dando qualidade no funcionamento, não só do atendimento à população, mas a qualidade do ambiente de trabalho dos procuradores. Então, essa nova sede também vai ampliar e vai garantir que o Ministério Público tenha espaço físico mais adequado para o seu funcionamento. O documento foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Plácido Rios, e pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edilberto Carlos Pontes, e assegura a acessão do prédio por tempo indeterminado. Define ainda uma série de compromissos de ambas as partes, como a realocação dos servidores do TCE, que atualmente trabalham na sede antiga, em salas que serão alugadas pelo MPCE, até a construção de um novo espaço pelo Tribunal de Contas. Eu acho que vai ser muito bom, bom para o Estado do Ceará, porque o Tribunal de Contas vai trabalhar todo numa sede só, os custos são muito altos, você manter duas sedes, realmente não tem sentido isso. E para o Ministério Público, muito bom, porque ele vai ficar realmente numa sede adequada, um prédio relativamente moderno, novo. Acho que bom para todo mundo, bom para o Estado do Ceará. Plácido Rios comemorou mais essa conquista do planejamento estratégico do Ministério Público. Esse passo que é dado hoje é justamente um passo em direção à concretude deste planejamento estratégico que migrou para a segunda onda. Enfim, dá ao Ministério Público uma dignidade que ele merece, um prédio à altura da instituição. Era isso que nós buscávamos. O prédio do extinto TCM tem apenas sete anos de construção e 7.294 metros quadrados, quase o dobro do tamanho da atual sede do MP. São dois pavimentos, com três entradas, rampas de acessibilidade, estacionamento para mais de 300 veículos e estação de tratamento de esgoto própria, gerenciada e mantida pela Cagesse. Nesse novo prédio será possível reunir, numa só ala, todos os 47 procuradores de justiça. Os gabinetes serão adequados ao trabalho dos membros, com todo o conforto e as condições técnicas necessárias. Outra grande vantagem é que o deslocamento até o Tribunal de Justiça do Estado será bem mais rápido. O órgão fica apenas a 350 metros de distância daqui. O plano de trabalho para a instalação da nova sede está a pleno vapor desde 2018. O projeto de arquitetura está em fase final de elaboração. Já se encontram em processo de licitação os projetos complementares para a instalação das redes elétrica, hidráulica, lógica, telefonia, refrigeração, escoamento de águas pulviais e jardinagem. Esse passo que é dado hoje, na verdade, não é o primeiro. É a metade de um caminho que já foi percorrido. A ideia é que nós estejamos, já no próximo mês, iniciando obras de reforma no novo prédio. E até o final do ano, nós esperamos concluir todas as reformas necessárias. Os recursos já foram alocados ao Ministério Público. O importante é que vamos ter uma condição de imobiliário e tecnologia da melhor qualidade para que assim a gente possa ter a condição de desenvolver melhor os nossos trabalhos. Música